Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E dessa vez estamos aqui na conta do Vini, ou também chamado aqui DofSBR, que é o grupo dele aqui, né Enfim, tô na conta dele pra poder fazer a análise da conta dele, galera, e a conta dele é muito top O cara sabe o que tá fazendo, então vou dar só algumas dicas, alguns detalhes Que eu acredito aí que possa melhorar ainda mais esse time que já tá muito top Então já chega sentando o dedo no like aí, né cara, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, depois me adiciona lá, galera, beleza? E se você quiser se tornar um membro oficial do canal, é só clicar aí embaixo, seja membro, beleza? Enfim, aí na descrição também, se você não notou, agora nós temos uma loja parceira aqui do canal É o Rubinico 3D, vou deixar o link do Instagram, você pode mandar mensagem pra ele Tem vários projetos maneiros lá, cara, de Homem-Aranha, enfim, Marvel Já encomendei um projeto com ele também aí, de Bleach, cara, que ele vai fazer pra mim aí Vai ser top, eu vou trazer pra vocês aqui pra mostrar, enfim Sendo o dedo no like, vamos que vamos, galera Mandar um abraço aqui pro Ramon, né? Ramon TKS E claro, para o Vini, cara Vini, tô aqui na tua conta, um grande abraço Pode deixar que eu não vou fazer besteira, não Vamos que vamos, vamos lá, galera Dá uma olhadinha no time dele aqui, ó Vamos aqui, ó Formação Dá uma olhada no time dele O Vini utiliza aqui um time Tartaruga Ou melhor, Deus Tartaruga, galera Que time top Tá muito bom esse time Já fiz alguns testes na conta dele Fiz algumas batalhas Consegui visualizar mais ou menos o que ele fez Eu acho que eu entendi o que ele fez aqui no time dele Ficou muito top, cara Ficou muito top mesmo Eu, tipo assim, super aprovei, cara Achei muito bom Achei muito bom mesmo o que ele fez aqui E eu vou estar mostrando pra vocês Mais ou menos o que Como dizer assim O caminho que ele tomou Pra chegar com esse time aqui E o caminho que eu entendi que ele seguiu Beleza? Mas vamos lá Uma coisa que eu não concordei, Vini Eu não entendi muito bem O porquê você coloca o Mayuri Para a parte de trás, cara Mayuri não é um personagem de dano Eu vi que você colocou o War Souls Pra forçar ele a dar dano Mas eu não vi Eu fiz três partidas Três E eu não vi ele com dano Porque o objetivo dele, cara Não é isso Não é esse, né? O objetivo dele Então É... Tipo assim Eu não tenho muitas modificações Pra fazer no seu time Nós teremos duas opções Duas opções aqui Que a gente poderia modificar no time Se você fosse abrir mão do Urahara Para ter mais dano Aí daria pra fazer um time Como vou dizer assim Daria pra modificar esse time Aí o que a gente faria? Vamos dizer Você abriria a mão do seu Urahara Ele iria pra fronte E você viria com o Yamamoto pra cá Beleza? Se o Yamamoto voltaria para o seu time Você teria mais dano E teria, no caso aí Mais retiro de fúria Beleza? O cara perderia mais fúria Ele tá no time E ele fica bem melhor O Yamamoto Beleza? Mas não acredito que você queira fazer essa modificação Não acredito que você queira fazer isso Seu Yamamoto, cara Tá cinco estrelas Mas você manteve o Urahara Eu acredito que por um motivo Então Vamos manter o Urahara Que é uma parada mais defensiva E eu notei que aí O personagem que tá te dando dor de cabeça O personagem não O player que tá te dando dor de cabeça No caso Tem mais iniciativa que você, cara Então você começa Apanhando Beleza? Mas vamos lá Que eu notei outra coisa também O que que eu vou fazer? Não vamos modificar completamente o time, cara Beleza? Como eu falei Se fosse essa opção Nós teremos aí Tipo De tirar o Urahara E deixar o time mais ofensivo Jogando o maior para fronte A gente teria, no caso O Yamamoto no time Mas o Urahara Fora do time Beleza? Que eu não acredito Que seja o objetivo Não acredito que você queira isso Então Temos outra opção A outra opção aqui É pegar Simplesmente E achar um outro tartaruga aqui Que combine mais Nessa posição Na parte de trás Que nós temos aqui Nós teríamos o Ikaku Bankai Beleza? Ikaku Bankai É um excelente personagem aí Embora tartaruga É um personagem atacante Tá vendo aqui? O Ikaku Bankai Seria uma opção Mas o seu tá 3 estrelas A outra opção também Seria o Shadow O Shadow SSR Também é uma boa opção Também tem retirada de fúria Dá reflexão pro time Diminui a cura do alvo Entendeu? Isso aí é uma coisa muito importante Nos dias de hoje, né? Diminui a cura Mas também tá 3 estrelas E não acho válido você investir Em nenhum desses personagens agora Se tivesse 4 estrelas Beleza Fala, cara Bota, testa E vê Mas como eu vou dizer pra você Como na atual situação Com a chegada Com a possível chegada No próximo banner Que o banner chegou agora Foi o Zayla Poro O mais novo De você aqui Você ainda não chegou Nem a Haribel Então ainda tem a Haribel Pra chegar pra você Show Tem a Haribel E tem também O Zayla Poro E provavelmente depois Vai chegar aí pra você O Baragan Que a gente já vai falar dele No seu time Beleza E por isso que eu acho Que não vale a pena investir Você investir em nenhum outro Tartaruga Esperar o Baragan E você vai entender por que Nessa formação O que a gente vai estar fazendo O que a gente vai estar fazendo não Porque eu vou estar modificando A formação você já fez, né, cara? Vou estar modificando Algumas coisas aqui Por exemplo Vamos jogar O Urahara Pra parte de trás Sky Por que você está fazendo isso, cara? Meu Urahara está aguentando Muita pancada Eu sei, cara Mas eu notei uma coisa Eu notei uma coisa Muito importante A outra opção Que eu falei pra vocês Tinha essa opção De tirar o Urahara Tem a opção De deixar o Urahara na fronte E mudar o personagem de trás Mas não vale a pena No atual momento Por causa da chegada do Baragan Não vale a pena fazer isso Por que que não vale a pena fazer isso? Porque o Baragan Ele vai entrar No lugar do seu Mayurica Seu Mayuri vai sair E vai entrar o Baragan Nesse time Assim que ele chegar Sky Fazer mais alguma modificação Poder pode Já vamos conversar Sobre isso já Eu vou dar Vamos pegar aqui O fio da meada Não vou perder não Porque senão Acabo enrolando a situação Vamos lá A outra opção Que eu falei pra vocês Seria Tirar o Urahara Deixar o Urahara na fronte Ou jogar o Urahara pra trás Por que que eu preferi O Urahara na parte de trás? Eu notei que quando você Começa batendo O seu Urahara Estando na parte da fronte Ou na parte de trás Não faz diferença Beleza? Show de bola Sky Isso aí eu já sabia Porém quando você Começa apanhando A sua Urahara Como ela não está Kamikaze Ela não morre Então ela dá o especial E recupera a rage E a Soneliel Cara Ela tá aí Olha só Ela tá pegando E tá dando o especial No primeiro turno Beleza? Porque ela tá apanhando Olha o que aconteceu aqui Ih! Ele te atacou aqui Eu ataquei ele três vezes Ganhei as três vezes Você falou que tava tendo problema Com esse cara aqui Eu não notei um grande problema não Ele às vezes dá a sorte Te vence Mas acho que ele ficou brabo demais E te atacou Mudou até o time O Power mudou aqui Vou te mostrar aqui Vamos ver se aconteceu de novo O que eu falei que tá acontecendo Vamos ver aqui Ele começou batendo Como eu falei Ele começa batendo em você Show de bola Vamos que vamos Beleza Sua Onohana tá vivinha Filho Não vai morrer agora Nem pelo caramba Pode bater nela Que ela não morre Ainda mais com as habilidades Do escudo Do Kyoha Então o que eu falei Sua Onohana Não tá pra ser kamikaze Ela não é kamikaze Beleza? Sua Onohana é top demais Aí ó Olha só Vamos ver se vai acontecer Eu que imaginei Galera Nessa partida aqui Ó Vai encher o Arrange De todo mundo E o HP Opa Falei Neliel dando especial Do primeiro turno Beleza? Deixa ela dar o especial Não tem problema não E a sua Neliel Eu vou falar um pouquinho Sobre ela também Você venceu Beleza Você ganhou Mas porém Contudo Você notou que o seu Urahara Não deu especial Seu Urahara não deu especial Porque ele perdeu o Arrange Ou ele toma algum controle Porque ele tá na parte da front Tá mais Suscetível A tomar controle A perder rei Já tudo Cara Tudo Vamos lá Qual foi a minha ideia aqui? Tá vendo aqui? A minha ideia Foi fazer isto aqui Jogar o Mayuri Pra parte da front E o Urahara Pra parte de trás Se você começar dando especial Não vai fazer diferença nenhuma Seu Urahara Vai dar o especialzinho dele Tranquilão Aí você pode fazer Aquele esquema Que eu vi que você tá fazendo Jogar o Yamamoto pra cá E a Yashiro Pra segunda posição Pode fazer isto de boa Beleza? Mas no caso aqui Se você Quiser Modificar também Aqui Cara Ah, eu não quero Yashiro A Yashiro é só pra quando Eu começo apanhando Você pode botar aqui Sei lá Um Shinji Um outro personagem Também pra te dar mais resistência Mas manter Vamos manter aqui A Yashiro Por descarga com consciência Não precisa modificar nada Vamos lá Caso você comece batendo Beleza? Essa é a configuração Se você começar apanhando Que é essa configuração da arena Estamos aqui Beleza? Essa é a configuração aqui Por quê? Porque quando sua Neliel Der o especial Vamos lá Deixa eu ver sua Neliel aqui Sua Neliel está com arma O que que acontece Quando a Neliel está com arma Galera Olha só Ela além de dar sangramento aqui Causa sangramento A todos os inimigos No início do combate Por dois turnos Ou seja Você vai ter um nível de sangramento E quando ela der o especial Causa dano a todos os inimigos Beleza? É... Cadê? Não, aqui com a arma Tá Causa dano a todos os inimigos E dá dois níveis de sangramento Galera Dois níveis Então você vai ter três níveis Se você botar o Urahara na tua fronte Tu vai pegar um escudo de um nível Se tu jogar o Urahara pra trás E você começar apanhando Você vai pegar um escudo de três níveis Entendeu? Você tem a grande chance De conseguir pegar Um escudo de três níveis, cara Isso é muito top Por isso Que a gente joga o Urahara pra trás E o Mayuri na fronte Que ele aguenta a pancada Tranquilamente É só você botar ele direitinho aí Ainda tem que negócio que ele volta Volta a vida não Não morre, né? Quando o zero HP dele volta Top demais Eu tinha pensado talvez Jogar o Urahara pra parte de trás Mas não ficou interessante Porque quando ele dá o especial Ele retira 10% da defesa Por um turno Muito importante Por quê? Porque no segundo turno aqui, galera A Neliel Se ela não der especial no primeiro Você começar Ela vai dar especial no segundo Então ela tem a grande chance aí De matar no segundo turno Muito importante, cara Uma coisa que eu notei Que o seu Itigo Branco Não está dando Tanto dano Quanto deveria E eu acho que eu achei O motivo Na verdade Os motivos Os motivos Do seu Itigo Branco Não estar dando Tanto dano Beleza? Vamos agora Para as Wars Souls, galera Como eu falei O time aí Ofensivo É... Com Yamamoto aqui E o defensivo É só fazer isso aqui, ó Só trocar, cara Não tem muita modificação não Beleza? O time já está top Porém, o que você fez aqui Está correto O que você fez Eu vou falar agora aqui Você fez corretamente Beleza? Porém, prejudicou o seu Itigo Branco De certa forma Prejudicou o seu Itigo Branco Eu vou mostrar para vocês agora aqui O que ele fez exatamente aqui Que eu concordo Concordo Beleza? Com o que você fez Mas isso prejudicou o seu Itigo Branco Olha só Vamos lá Aqui, beleza? Está no máximo Não tenho o que falar Está no máximo Também não tenho o que falar Mas agora vamos para as outras Olha aqui Quando você despertou Você despertou de ataque Show de bola Está certo Você não tem personagem de defesa Não precisou focar nesse aqui E você liberou de personagem de ataque Perfeito Perfeito Mas nos outros dois Está vendo aqui Você tem prioridade sempre Nos personagens de técnica Porque praticamente todo o seu time é de técnica Está vendo aqui Então taxa de dano Taxa de resistência Personagem de técnica De novo aqui Taxa de penetração Taxa de resistência crítica Tudo de personagem de técnica Então seu Itigo Branco Está perdendo um pouco nisso Comparado aos seus outros personagens de técnica Ele tem mais buff Do que outros personagens de ataque Porque você está focado em personagem de técnica Está corretíssimo Está corretíssimo Ah Sky O que eu posso fazer Para melhorar isso aqui então Já que meu Itigo Branco Não dá tanto controle Eu já notei Que seu Itigo Branco Não dá muito controle Muito silêncio E não dá muito dano E ele não tem aquela opção De ficar dando especial toda hora Porque seu time não é de controle Então dificilmente você consegue Dar mais do que quatro Confusão No caso aí Vertigem Status de mobilidade O que eu faria Que seria um teste Que eu acho que válido Cara Olha só Eu focaria totalmente Num time de técnica De qual a forma De fazer isso Sky Tirar o Itigo Branco E colocar A Haribel O R Eu acho que seria Muito interessante Por que que eu digo isso No seu suporte Você tem uma personagem Que ajuda muito As personagens femininas Aumenta o ataque A Haribel pegaria esse buff E você tem a Matsumoto Que também Tem aí Ajuda para as personagens mulheres Faz com que elas No especial Tenham chance De dar confusão Entendeu Então você teria mais Uma personagem dando controle Beleza Isso seria uma das opções Cara Eu faria isso Eu tiraria esse Itigo Branco Tá vendo E botaria a Haribel Além dela ser também Mais defensiva E se morrer Filho Se morrer Ela buffa o time todo Entendeu Então eu faria isso Tiraria o Itigo Branco Que não tá pegando os buffs Focaria completamente Na Haribel No lugar dele Tiraria ele Botaria Haribel E formaria o time Exatamente assim Galera E o maior Ele tá na fronte Por que? Porque eu não fiz questão De modificar o Maiweire agora Falar assim Pô cara Upa o Ikaku Bankai Usa os seus fragmentos universais E tal Não faz isso O que você vai fazer? Você vai te Quando chegar a Haribel Você pega ela Bota no lugar do Itigo Branco Vai te dar uma respirada Porque o próximo É um banner De arma Depois vem o Zaylaporo E só depois Deve vir o Baraga Então vai dar tempo De você se recuperar Então o objetivo Que eu falo É o seguinte pra você Cara Você tá com 10 mil Ela não veio ainda Eu acho que dá tempo De você pegar ela ainda Show? Eu acho que dá tempo De você conseguir pegar Essa personagem Então pega ela Cara E bota no lugar Do seu Itigo Branco aqui Até porque Que eu falei com vocês O Yamamoto Ele é o capitão Do time de técnica Então Você vai ter um time Completamente De técnica Totalmente Focado Em técnica Isso aí Eu vou falar pra vocês Também os outros 3 personagens Que você vai ter que upar Que eu notei que você não pôr Beleza? Então aqui Como eu falei pra vocês Você vai tirar ele Vai botar a Haribel O R E futuramente Quando chegar o Baraga Você vai tirar o Mayuri E vai botar o Baraga O R Seu time Vai ficar Monstro Absurdamente Forte Muito Não é pouco não Vai ficar muito forte Muito bom E bastante resistente Não vai morrer com facilidade Você pode ter certeza disso E se tiver personagem Atacando em coluna Tá vendo aqui Vai morrer tanto a sua Unohana Quanto a sua Haribel Aí filho Aí só a felicidade Vai ser uma destruição total Dos outros personagens Da Neliel então Você nem se fala Mas enfim Isso aqui é a formação E o que eu espero Tipo assim Que eu acho que vai vir Aí E vai ser bons personagens Para o seu time Haribel UR E Baraga UR Aquisições excelentes Suporte Não precisa nem modificar agora Tá bom Esse suporte assim Beleza? Vamos lá War Souls Cara War Souls aqui Vamos lá Para você poder entender A minha visão A minha visão Começando pela Unohana Tá na posição correta Tá show Tá com arma Não tá com arma Quer dizer Não tá com arma Você compra a arma dela Cara É muito importante isso Quando você puder Comprar a arma dela Você compra a arma da Unohana Beleza? Só que é o seguinte A arma dela Isso aí não precisa falar nada Só que eu notei Que as War Souls Cara Aqui ó As War Souls Você tá usando Essa War Souls aqui Cara Olha só Essa War Souls Só vai Recuperar o HP Dela Não é pro time todo Ah Sky O que eu faço então? Quais são as War Souls Que eu tenho que usar nela? Olha só Eu notei que você tem Essa daqui ó Essa daqui Cara Essa daqui É um War Souls Top demais pra ela Cara Bota essa War Souls nela Aqui Eu acho que você tem até duas Tem duas aqui ó Essa aqui é a pessoa de defesa Não faz diferença Mas já tá culpado com três Então eu colocaria esta aqui nela Beleza? Eu colocaria essa War Souls aqui nela War Souls Ou no caso Espírito Marcial do Olhar Que vai aumentar a recuperação de HP dela Vai aumentar bastante Cara é muita diferença que tem Tô falando sério É muita diferença Vai te dar muita recuperação de HP Outra coisa Vamos lá Você pode manter a do Ichigo nela? Poder? Pode Mas tipo assim Se você não quiser manter no Ichigo Dela O Ichigo nela Você pode botar do Ishin Também fica legal Do Ishin não Desculpa Do Ishida Cadê a do Ishida aqui? Essa aqui que está no Mayuri Não tem que estar no Mayuri Cara Essa War Souls não é para o Mayuri Bota essa daqui Na sua Onohana Beleza? Então comba essa daqui Com aquela que eu falei com vocês já Show? E vamos seguindo aqui Isso aqui é da Onohana Beleza? Agora vamos para o seu Mayuri O que acontece? Olha a War Souls está no seu Mayuri Você está forçando o seu personagem A uma coisa que ele não vai fazer Não adianta forçar dano em Mayuri Não vai dar dano Não vai Pode dar um pouquinho de dano Pode dar um pouquinho de dano Mas nem se compara A um outro personagem aí Que pode ter um desenvolvimento melhor Ele vai ter um desenvolvimento melhor Para você na sua front O que você vai fazer? Você vai botar no seu Mayuri A do Jushiro Que está no seu Urahara Está vendo aqui? Essa que está no seu Urahara Você bota no seu Mayuri Para ele ficar mais tempo na partida E você pode botar essa da consciência Nele aqui também Eu notei que você tem essa daqui Está vendo? Você pode botar essa aqui nele também Que é top Ou botar a do gato Botar o combo que está no Urahara Mas aí entra a questão Se você não quiser perder muita defesa No seu Urahara Entendeu? Aí você pode deixar nele Mas vamos supor que você bote Essa daqui Com a do Jushiro Beleza? No seu Urahara E o seu Ukiyora está certinho Cara O seu Ukiyora V2 Não tem o que falar Deixa assim mesmo Está top demais Bloqueio full Ele tem que sobreviver Tem que sobreviver Deixa ele na fronte Está bom demais Na parte de trás Eu notei que a sua Neliel Está com essa daqui Mas essa daqui É só uma orçul boa mesmo Quando combado Com o Ukiyora V1 No seu time Ou no seu suporte E um orçul do Biakwia Beleza? Você não tem isso Então você não vai utilizar essa daqui Você vai utilizar o que? Crítico Eu notei que você tem vários de crítico Está vendo aqui? Tem crítico aqui Tem duas Outra de crítico aqui Outra de crítico aqui Beleza? O que você pode fazer? Pega mais um pad Ah, não é de técnica Eu sei, cara Não importa Está upado Está com 4 Você não precisa gastar quase nada Para modificar E o resultado vai ser muito melhor Beleza? Aqui você pode manter Do Zanguete Que aumenta o ataque Beleza? Não tem problema nenhum Só bota de crítico nela Ah, caiu meu Urahara E agora, cara? O seu Urahara O que você vai poder fazer? Como você tirou ele da sua fronte Não tem tanta necessidade De você botar ele Tão tanque Como estava Beleza? Você pode botar O especial do Ichigo nele Que você tirou Da Unohana Bota do Ichigo Tem que ter uma Sol do Ichigo no time Beleza? Porque ele aumenta aqui O dano do especial de todos Em 9.6 por 2 turnos Então tem que estar no time Show? Então você vai estar Essa aqui nele E a outra de cima Você pode escolher, cara Se você quiser botar Deixar essa aqui nele Você deixa essa aqui nele Se você quiser botar essa aqui nele Também É boa Vai aumentar a defesa Bloqueio e tudo mais Mas se você quiser Um Urahara Mais suporte Você pode colocar Essa daqui Entendeu? Aí você bota Essa orçou aqui Porque ele vai passar A dar mais contenção Isso aí Pode ser que ajude Bastante você, cara Mais controle Beleza? Então você pode botar Essa daqui Essa da folha Do Ichigo E no seu Ichigo branco Tá vendo aqui? Seu Ichigo branco, cara Novamente Você usa essa orçou aqui Aumenta seu ataque 1500 é muito pouco Quase nada Sua taxa de crítico E sua taxa de dano Cara Eu vou dar uma ideia Aumentou a taxa de crítico E aumentou a taxa de dano Mas a força do crítico Você não aumentou Então ele não vai ficar tão bom Bota de crítico nele também, cara Você tem várias aqui Você tem essa daqui Já mais upada Essa outra de crítico Que você vai ter que upar Um pouquinho mais, né Que não tá em ninguém Bota de crítico nele Que ele vai ficar brabo demais, cara Vai ficar muito forte Nele e na Neliel Que são os dois killers Do seu time Beleza? E de warsoul É isso, cara De warsoul é isso Eu não vou modificar Porque acontece Senão você vai perder rank na arena E aquele rapaz lá Vai acabar te chutando Beleza? Por isso que eu não vou fazer As modificações das warsouls Você já viu mais ou menos O que eu falei Se você tiver mais uma dúvida Você me manda a mensagem Que tá tudo anotado aqui No caderninho E eu passo tudo pra você Pelo zap, beleza? Aí eu passo tudo certinho Caso você tenha alguma dúvida aí Ou você não tenha anotado Sugiro que anote tudo certinho Senão você me pede Que eu te passo, beleza? E É o que eu falei com você, cara Essas modificações Que eu falei pra você Eu acho interessante Vamos tentar aqui Uma partida Ele me autorizou A fazer algumas partidas, né? E eu fiz Um bocado de partida aqui, cara Deixa eu ver aqui Eu fiz Deixa eu ver se ele chutou de novo Você perdeu duas vezes agora No meio da modificação Brincadeira Mas não tem problema não Vamos testar aqui Porque eu joguei Mayuri Sem nenhuma Ó, foi isso mesmo Porque eu joguei Mayuri Pra fronte Sem nenhuma defesa, cara O Mayuri Ele tá totalmente voltado Pra ataque Vamos ver como é que foi a partida Faz o seguinte Calma aí É, deixa eu ver Essa partida aqui Ele atacou Seu Urahara Tá bem defensivo Seu Mayuri até que não tomou Tanta pancada, não Ele deu controle No seu Ichigo Branco Eu tinha ganho quatro deles Ficou bravo demais, cara Veio atrás de você Igual um bicho Vamos ver Dispersão Conseguiu dar Dois Atacou Vamos ver Dessa vez A Mayuri Ele não deu especial Viu? Ele não deu especial Seu escudo foi igual O que seria Com seu Urahara Na fronte Isso não mudou O Ichigo Branco Deu um controle só Show de bola Show de bola Vamos notar aqui Pra ver o que aconteceu Tudo é análise Você tem que analisar Como é que tá o time Claro que eu falei As Warzone Que eu montei pra você Não tão no time A Warzone do Mayuri Tá errada Isso ele vai me atrapalhar Um pouco Na resistência dele Tá tomando um controlezinho maneiro Como você falou pra mim O controle dele é chato Verdade Deixa eu notar aqui O que que aconteceu Pra você ter perdido Tomou bastante controle A sua Norrano Não deu especial agora Beleza A sua Norrano Não deu especial Até agora Eu não vi o especial Da sua Aneliel E ele tá recuperando HP Ah E o problema aí Sua Aneliel Não deu especial Alguma coisa Que ele fez Que ele modificou Talvez o maior Sua do Ranatara Um personagem Que não tava Porque ele tá modificando O time agora Ele tá vendo Modificar o time E atacando você Olha o maior Como é que aguenta Tranquilo Ele não tá com a sua legal Não tá com as suas certas Só Aneliel Deve dar especial agora Só agora Que ela foi dar o especial Olha só Como ele destrói O time dele Só que Ainda não tá com crítico Tem que tá com crítico Você perdeu Com um pouquinho Isso aí foi certo Olha a boquena aqui Ah Tomou silêncio Mas a sua personagem Vai dar Ah Foi isso Aneliel Acho que a falta Do especial Aneliel Ficou que uma coisa Eu tinha Depois ele vai bater Aí não tem jeito Vai bater Se ele matou Se o Aneliel Ele vai matar Se o Aneliel Com certeza Não? Então vamos ver Por que você perdeu Essa partida Vamos ver Porque teoricamente Se o Aneliel Agora era pra destruir Vamos ver Vamos ver se o Aneliel Vai destruir ou não vai Ah Tá A sua Aneliel Não deu especial Então tá aí o problema Não deu especial Olha quanto escudo Você pegou É muita coisa E ela não deu especial Tá atirando Muita reis de sua Yamamoto tá te matando Retirando de reis Retirou reis de novo Provavelmente Teimadura Agora mata O Aneliel Vamos ver se o Yamamoto Vai fazer uma coisa No time dele É quase nada Quase não tirou dano Aqui você morre Isso não tem jeito Deixa eu ver o negócio aqui Seu Yamamoto Seu Yamamoto Tirou bem pouco dano Tira pouco dano Pra caramba Como é que tá Seu Yamamoto aqui Tá forte Por que que tirou Tão pouco dano Assim Ah tá Porque ele tava voltado Pra controle Mas tá show Tá certo Tem que ser parte De controle mesmo Não tem jeito Tá no suporte Ah vamos aqui Eu modifiquei aqui A gente chutou duas vezes Mas ele modificou o time Alguma coisa ele fez Tá vendo aqui Ele tava com 595 de power E ele modificou alguma coisa Foi pra 583 Alguma coisa que ele modificou Tentou uma vez Não conseguiu Nas outras duas Ele conseguiu Mas tem que mudar Essas luarções ainda É como eu falei pra vocês Esse aqui ainda tá Eu modifiquei o personagem Joguei um pouco pra cá Não fez tanta diferença Assim né Mas Tipo assim O Como eu falo pra você A Warzone tem que mudar Tem que mudar As Warzone Desse personagem aqui Botar crítico nesse time Na parte de trás Aqui o resto tá correto Não tem muito O que fazer Aqui Mas cara Essa análise Mostrei pra vocês aí A ideia que eu tive Até a ideia que eu tive Pra se parar futuramente Cara Beleza Não adianta atacar ele aqui Se eu não modificar As Warzone Entendeu Então eu vou Re-colocar O personagem no lugar Eu ia testar agora Mas ela testou Não adianta Tem que colocar de volta As Warzone Tem que trocar Essas Warzone aqui Tem que upar As outras Warzone É bastante coisa Pra fazer Com relação a essa parte E como eu falei pra você Cara Eu pegaria aí Talvez aí Uma Haribel UR Eu acho que seria interessante Porque eu vi que seu Ichigo branco morre muito fácil Morre fácil Só deu um silêncio E tipo Não tá fazendo muita diferença No time não Quem faz muita diferença É Neliel Você perdeu Porque sua Neliel Não deu especial E no caso aqui A Mayuri Futuramente você trocar Pelo Bargain UR E é isso aí Espero que você tenha gostado Da análise Ah esqueci de falar Um negócio aí pra você Os personagens Que você vai precisar upar Como você tá focado aí No caso No quesito Personagens de técnica Sugiro você upar Logo Upar logo pra dourado O loop Por que Vamos no loop lá O loop Ele vai aumentar aqui A vida de todos Os personagens de técnica Aumenta 4% Então o loop É uma excelente opção Pra você upar Logo Tem que ser um dos primeiros O loop O outro aqui Você vai ter que upar também Deixa eu ver se já tá aqui em cima Toshiro Cara Botar também Toshiro Tem que ser prioridade A defesa de todos Os personagens de técnica Aumenta 4% E também Aqui o Tessai Cara Pra arena Tá vendo aqui Na arena A vida de todos Os personagens Aumenta 5% Galera Mas isso aqui Só vai fazer Quando você fizer isso aqui Colocar de todos Os personagens em campo 100% aqui De PVP Tá vendo Tem que tá 5 estrelas De todo mundo Depois você vai upar Os outros Tem que tá 5 estrelas Porque isso aqui Não é só os efeitos Tem aqui Nos modos PVP A vida aumenta 100% Beleza Se tiver 2 estrelas Vai tá Sei lá 50% É muita vida de diferença É muita vida de diferença Beleza E é isso aqui galera Vini Espero que você tenha curtido aí Realmente esse cara aqui é chato Tá de perseguição com você Eu tô vendo aqui a perseguição Mas eu tenho certeza Que com essas modificações aí Ele vai ficar Na onça Mas é isso aí galera Espero que você tenha gostado da análise Espero que você tenha curtido o vídeo Deixa o like aí Não esquece não Seu like é muito importante Pra ajudar o meu canal Beleza E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu